Vai logo, pô Sem maldade vem Lisboa Eu não sou o Léo do Jaguaré Mas eu vou fazer uma desboa E também não tá à toa E vai vendo que é os moleque que chega no pique e voa Esse que é o cante mais Nós já tá no canto fazendo um rap Que não é espanto E sem maldade, tio, a rima não é feia Tô travado, isso que dá para de colar Lá na aldeia Cê é o predelo, eu sou o becadro Faz um seguinte, vai tomar no cu Falou? Agora faz sua diz e depois você me diz O que disseram? Olha só, presta atenção meu mano Porque agora o cante fala pra essa puta Meu mano, vou te espancar no verso Cê vai falar desculpa Mas o cante não desculpa Sua puta, o cante disse puta Tudo bem, não compete Cê não é o Léo do Jaguaré Porque não chora na internet, né não? Eu não quero nem zoar A diz eu faço e no fi vai ficar melhor que a sua Você tem que entender que você vai apanhar Porque você até tenta Mas essas rimas não são suas Não são sua, não fica a sua Eu venho pra fazer o freestyle e tá ligado até na rua Mas ei, os caras são vastos não Fizeram diz hoje e eu já apertaram a minha mão Qual que foi? Cê tão gostão? Ataco mesmo Eu faço no freestyle aqui Já desenvolvendo esses caras são vela Vem pra cá Os caras fazem diz Quando vai embora eu pago meu BK Então faça direito, eu tô rágio Se é dessa fita de copa, chama lá no plágio Porque eu vou fazer as finas Pode ser o BK porque eu tô entre esses castelos e ruínas Só que isso que persiste existe Só que é pra questão central Então o castelo aqui é triste Demorou, vai Pra freestyle sagrado com certeza eu tenho salmo Sou Lisboa até estacomo E na rima eu estou calmo É isso que eu faço Vou chegar mantendo a rima aqui no compasso Minha mente é o livro Prazer biblioteca Não fala de BK que de rima eu tenho uma beca Só pra fechar a camarada Manter a rima que sabe que ela aqui é programada Essa que é a cena Cê tá tranquilizado Calma porque cê tomou maracujina Mas não pode porque Isso o que que atinge Não é gripe Então não é esse meu gripe Mas não atinge porque Cê tá ligado Eu faço o verso que é lógico Minhas pantilines são meu sistema imunológico Tu tem beca Só que entra na loucura Cê pode ter beca Só que sua forma nunca chega na minha altura Vá senão Os caras querem brincar de trocadilho Eu faço o uso de estar infelizmente desmedido Tudo bem você trava Mas cê se fudeu Porque eu não vou só brincar com as palavras Com a sua morte também Porque cê tem que entender Que o leozinho manda bem E hoje vai se fuder ou não Sei lá o beat é do Eminem O leozinho chega na fita e já manda bem O leozinho é bom e de fase sempre passa É o Slim Shade Esse aqui é o Shade Graça Fiz o meu papel Sou Slim Shade Graça Vulgo Castiel Então agora bate palma Cê está calmo e o Kant mata Está karma Falou? E agora ele está com a arma Atira da minha frente Cê se retira Mano você não está de beca Os caras que muito usa a boca Está de peca Mano sem maldade Pode pá com uma referência dessa mano Dá vergonha de animar Sem maldade O cara aqui manda demais Só que sua rima mostra o que eu sou sagaz Brincar com a morte Eu estou de cabeça erguida Sem maldade mano Eu prefiro ver minha vida Ver minha vida De cabeça erguida E que se foda mano O que eu faço na batida 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 Tchau, tchau.